Vou começar aqui. Bom, a carta do baralho que eu pego é a questão da intolerância nos dias atuais aqui nesse país. Intolerância está uma coisa assim louca. E eu escrevi aqui, copiei três frases que falam sobre tolerância para começar o mote da história. Uma frase é de Gandhi, outra frase é de Gibran e outra frase é de Ellen Keller, que foi a primeira mulher no mundo, ela era surdo-cega a tirar o bacharelado. Ela graduou, foi a primeira no mundo. E ela era ativista nos Estados Unidos. Ela tem vários livros escritos e fazia conferências. Agora, como? Não sei, mas ela está nos anais da história. Então, a frase de Gandhi, falando sobre a tolerância, é a lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos. A Digibran fala, aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes e a bondade com os maldosos. E, por estranho que pareça, sou grato a esses professores. E a frase de Ellen é a seguinte, o resultado mais sublime da educação é a tolerância. Então, com essas três frases aqui, eu começo o pensamento. No Brasil, desde que a gente entrou nessa questão da extrema-direita, dos supremacistas, das pessoas que têm essa tendência aos excessos, a gente viu que oito coisas foram vilipendiadas, são apedrejadas com grosserias, com desqualificação, com tudo. Então, essas oito coisas seriam o mundo acadêmico, entre a universidade, os centros de pesquisa, toda aquela estrutura voltada para a ciência, para a tecnologia, para a inovação, tudo isso está sendo apedrejado já há algum tempo aqui no nosso país. A outra coisa é a ciência propriamente dita, que está sendo atacada constantemente, como se fosse um vírus letal à ciência. Então, eles abraçaram o lado das teorias da conspiração, abraçaram a Unisap, que é a Universidade do WhatsApp, a desinformação e a deformação das informações. A terceira coisa seria exatamente a educação. A educação está sendo apedrejada, denegrida, despalificada, como se fosse uma coisa ruim. Outra coisa que está sendo, que é a quarta coisa, seria o pensamento progressista, já que o pensamento progressista tem a ideia geral de que a sociedade caminha sempre para frente e sempre se aprimorando de acordo com o grau de consciência da ação das populações. Então, ele vai avançando nas conquistas e no atendimento das demandas. A quinta coisa seria o pacifismo e os direitos humanos. Então, a história das armas, da beligerância, da grosseria, do ataque gratuito, tudo isso está sendo venerado hoje em dia e está sendo vilipendiado o contrário, o seu contrário, que é o pacifismo e os direitos humanos. Outra coisa, o sétimo ponto que eu levantei são os direitos laborais. Estão sendo atacados continuamente, desde o final de 2008, 2019 para cá. E isso tem trazido muito malefício às populações. Muita saia justa de muita gente, muito momento desagradável. E o oitavo ponto, que também eu acho fundamental, é o papel da mulher na sua inserção na sociedade. Isso está sendo também apedrejado, como se fosse uma chaga. para a mulher assumir o seu papel como cidadã, como pessoa ativa, como direitos igualitários que ela demanda e que ela pede, que ela quer que sejam consolidados, os mesmos direitos que os homens já têm isso, já consolidados. Então, são essas oito coisas em relação a essas três frases que eu li e que eu acredito que são fundamentais, que são assuntos importantíssimos, que ao invés de serem apedrejados, a gente precisa, a partir de agora, começar a trabalhar para resgatá-los. Todas essas oito coisas. O respeito ao mundo acadêmico, toda a base científica, tecnológica, de inovação, a parte da educação como meio de aprimoramento da sociedade, o pensamento progressista, porque, na verdade, a gente tem um avanço da sociedade ao longo dos séculos, isso é inegável, a gente não pode retroceder e dizer que isso não existe. Então, o pacifismo também, a inofensividade das pessoas, e a garantia dos direitos humanos, tudo isso deve prevalecer, eu acredito, que a partir de uma grande virada de pensamento, de conscientização. e o papel da mulher também é importantíssimo, que ela resgate tudo aquilo que já foi conquistado e ainda avance muito mais. Então, em cima desses pressupostos, é a carta do baralho que eu tiro. Não vou usar os dez minutos, porque quero que depois a gente comece a conversar sobre isso aqui. Então, termino aqui com seis minutos, menos de seis minutos e meio. Muito obrigado, Mish, trazendo mais um tema aí realmente muito importante, muito oportuno, para as nossas reflexões, agradecê-la por termos oportunizado essa discussão, desse assunto. Vamos, Nelson Gaspar, para mais um dos nossos convidados aí a serem sorteados. Microfone, microfone. Ayrton Freitas. Ayrton Freitas. Boa noite, Ayrton. Seja bem-vindo. Boa noite a todos e a todas. Muito bem. Eu não sei se vocês conhecem qual o maior vício da humanidade. Na vida, é sempre importante a gente falar e aprender a falar. E é que esse espaço aqui eu agradeço que permite respeitosamente a gente, essa função, né, de aprender a falar e aprender a escutar. Onde a gente pode expor as nossas opiniões a respeito, né, de vários temas que são cruciantes, né, mas também são notórios e relevantes para a nossa vida, né, para a humanidade, como se diz. Na vez anterior, eu falei mais sobre da parte exterior do homem, que eu falei das políticas e tudo. Agora, eu estou me veredando mais para a parte interior, que eu acho muito importante essa formação do homem, né. Então, a gente vê que na história todos os animais se comunicam entre si. O homem, na idade da pedra, ele negrunia, né, mas com o tempo ali ele começou a desenvolver os símbolos, né, e começou a desenvolver a linguagem para se comunicar melhor, né. e eu acho que uma das funções primordiais que permite o homem falar e escutar bem é a presença do aqui e do agora, né. Então, não sei se vocês já ouviram falar, Jake Hart Tolle, um escritor alemão, ele escreveu aquele livro O Poder do Agora, onde ele conta histórias que ele funcionava como um mestre espiritual, né, e atendia pessoas e ali ele discutia sobre sobre esse poder do Agora, a importância dele na formação do homem como presença consciente das coisas que ele precisa de colocar em prática, né. Então, ele tem uma história no início do livro lá, onde ele conta uma história de um mendigo que, por mais de 30 anos, ele morou no mesmo lugar, né, debaixo de uma marquise lá, e em certo dia apareceu um estranho lá, e ele teve uma conversa com esse estranho. E eu tenho para mim que esse estranho era brasileiro, porque o mendigo foi logo tirando o boné e falando assim, ah, se eu tenho um trocado aí para me dar, porque eu estou aqui, estou morando aqui na rua, estou precisando de me alimentar, né, aí o estranho virou para ele e falou, não, não tenho trocado para você aqui, não. Aí ele pergunta, o que que tem debaixo dessa caixa velha, que você está sentado em cima dela? Aí o mendigo fala, não, não tem nada dentro dessa caixa, não, isso é simplesmente uma caixa velha, já tem anos que eu estou sentado em cima dela aqui, né, aí ele, aí o mendigo, meia contra gosto, porque não ganhou o que ele queria, né, aí ele falou, por que você não olha dentro da caixa? O estranho falou para ele, aí o mendigo resolveu abrir a caixa e olhar, aí teve uma surpresa, que a caixa estava cheia de ouro, então, é um aspecto inteligente, interessante, que Tolle passa no seu livro ali, tentando mostrar que a gente precisa de buscar algo no interior, algo dentro da gente, e um dos aspectos importantes é quando a gente posta a postura no agora, a gente volta a nossa atenção para o momento presente, a gente esquece, então, aquilo que estava no passado e aquilo que está no futuro, que é o passado da depressão e o futuro da ansiedade, então, a gente volta para o presente e ali, nessa presença do agora, aí a gente começa a trabalhar com aquela iluminação que tanto o Buda falava também, que é um aspecto que faz com que a gente se reconheça, que a gente valorize o que somos na essência, quer dizer, a gente sai de fora e vem para dentro, trabalha a gente e a gente volta para fora levando conteúdos importantes para as pessoas, né? Então, o poder do agora, ele faz trabalhar essas coisas que não estamos acostumados a trabalhar no dia a dia, né? Que é a atenção com o nosso corpo, a respiração, o que pensamos, o que fazemos, tudo isso fica muito esquecido, né? No presente. Então, uma das recomendações da psicologia também é isso, é a escolha de não ser afetado por pensamentos negativos. Então, quando a gente está no agora, a gente tem a possibilidade de trabalhar exatamente os pensamentos, a gente evita pensar negativo, a gente procura esvaziar a mente, quando a gente esvazia a mente, a gente tem um poder fundamental de não participar de acúmulos, de coisas negativas em nossa mente, que à medida que o nosso pensamento positivo vai crescendo, a gente vai se tornando mais consciente das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Pois bem, nossa vida, nós sempre percebemos que nós temos o que precisamos aqui, nós temos todas as ferramentas, todos os insumos que nós precisamos para desenvolver exatamente essa tensão que nós precisamos ter no nosso agora. Nós temos os insumos, temos tijolo, areia, tudo isso é, mataforicamente, que a gente possa construir um ser humano melhor. e quando a gente vive pensando no passado, igual já disse, a gente vive com pensamentos negativos e no presente, no futuro, com pensamentos acelerados. E quem trabalha no tempo, no presente, no agora, ele não tem tempo para lamentar, ele está trabalhando aquela ansiedade, porque ele está deslocado desse pensamento de acelerar. Então, a fala no agora é semelhante como se fosse um cachorro que tivesse saído de casa, ele sai de casa naquele momento, sai farejando e ele está procurando de cheiros diferentes. Então, ele vai, cheira aqui, cheira ali e quando ele presta atenção, já passou 20 minutos, 30 minutos e ele se perdeu, ele não está no presente e no agora, ele se entrou naquele pensamento e não saiu mais. É como se fosse aqui também, nesse momento aqui, a gente está aqui no site e começa a prestar atenção no que o outro está falando, mas no momento vem uma sensação do corpo ali, dá uma fome, a gente tem uma fome danada e de repente a gente naquela sensação a gente se perde, fala assim, nossa, eu estou numa fome danada e de repente a gente começa a pensar em restaurante, começa a pensar no sanduíche e começa a evoluir e começa aquela jornada. a gente começa a ir para o restaurante pela mente e passa uns 20 minutos e a gente não prestou mais atenção em nada e de repente já está pensando na guerra da Ucrânia, o rapaz continua falando e de repente um amigo ritual que é idiota, que não gosta dele, então de repente a gente se perde nos pensamentos, então a gente vê que tem muitos discípulos que se torna o que você pensa era uma frase impactante que a gente pode pensar e levar para uma vida a capacidade de pensar é o primeiro estágio necessário para a criação. É importante demais a gente se colocar de forma positiva e pensar também numa frase muito importante de Jesus, orar e vigiar. Esse vigiar é estar aqui agora, a gente poder estar consciente e poder pensar de forma positiva no aqui e no agora. Aí eu fiz aqui um, eu acho que não vai dar tempo, eu fiz um um poema que é o seguinte, sou assim mesmo? Sou assim mesmo? Sou mente e coração. eu me conheço bem, não faço somente da minha mente minha tábua de salvação, refresco meu coração quando a emoção o invade, mas coloco o formato de sensação em minha mente pragmática. Muito obrigado a todos. Obrigado, Iron, são dois temas também muito profundos, o tema do Iron nos colocou aqui para nossa reflexão. Vamos passar agora para Jolimar, que daqui a pouco vai ter que sair da Jolimar, de já dar boas-vindas ao Ricardo Rolfo, que já está por ali se preparando para fazer parte da nossa cidade de papo. Vamos lá, Jolimar. Jolimar. Jolimar, Jolimar. Jolimar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto